20 famosas que se assumiram LGBT e você não vai acreditar. Número 11, Aline Wirley Número 12, Bruna Linsmaier Número 13, Luísa Sonza Número 14, Nanda Costa Número 15, Thalita Caralta Número 16, Karol Conká Número 17, Marina Lima Número 18, Karol Duarte Número 19, Daniela Mercury Número 20, Anitta Se você já sabia, comente! Tchau!